Jacaré em Casa hoje vai cantar para vocês uma música que é muito especial na carreira da banda Pearl Box. Nós que já tínhamos uma música incluída na trilha sonora de uma novela que foi, não estou entendendo, tivemos o privilégio de sermos escolhidos como um dos artistas que fariam parte da trilha sonora da novela Estrela Guia, rodada a parte aqui em Pirinópolis, né? Isso nos deixou muito honrados. E quando eu recebi ali a letra da música, eu vi que em uma das cidades que falam na música, que é Gaudinópolis, né? Tem a mesma conotação silábica de Pirinópolis, então eu tive a ideia de colocar o nome da nossa linda Pirinópolis na letra da música. Eu consultei, obviamente, a gravadora e eles consultaram os autores, o editor, e foram muito simpáticos, permitiram que a gente colocasse o nome. Então, na música que foi para a trilha da novela, está lá o nome de Pirinópolis. E tem muita gente que até hoje não sabe que é a gente que regravou aquela música. Então, para vocês, Lá e Mauá. Onde eu descobri quanta gente comendou de amar que eu nem pude acreditar. Eu estava na cidade grande, mas num pensamento longe. Cachoeiras e a chuva com gosto de flor. nas montanhas, eu sinto mais vida em meu coração. Lá em Mauá, Terezópolis, Gaudinópolis, a mansão de Búzios, Xeriva, será. Lá em Mauá, Terezópolis, Gaudinópolis, a mansão de Búzios, Xeriva, será. Quantas vezes eu andei pelo mato sem direção? Com os pés sujos De lama e poeira É lindo viver Cachoeiras E a chuva Com gosto de flor E de noite A cachaça é uma Das vendas locais Lá em Mauá Terezópolis Gaudinópolis A maçã de Búzios Geribá Será Lá em Mauá Terezópolis Pirenópolis A maçã de Búzios Geribá Será Lá em Mauá Terezópolis Gaudinópolis A maçã de Búzios Geribá Será Do Parker Oh 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 Obrigado.